Smile and Learn 5 coisas que você deveria saber sobre a pré-história A pré-história é a etapa mais antiga da humanidade, já que vai desde a origem do ser humano até a invenção da escrita. Este período começou há aproximadamente 5 milhões de anos. Sim, você ouviu bem! Faz muuuito tempo! Chama-se pré-história porque é anterior à história, anterior à aparição da escrita. Segundo a teoria da evolução, o homem moderno, ou seja, nós, foi se formando a partir de um grupo de primatas que foram capazes de ficar de pé. O cérebro cresceu, e isso fez com que pudessem pensar. Você sabia que os primeiros homens viveram na África? A pré-história é dividida em três etapas. O paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Durante o paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, não viviam em um lugar só. Se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Sim, é isso mesmo, eram caçadores e recolhedores. Entre os seus pratos favoritos estavam os frutos silvestres, os cervos, os bisontes e, inclusive, os mamutes. Eles se organizavam em tribos e viviam em cabanas ou cavernas naturais, que decoravam com as famosas pinturas rupestres. Nelas, representavam cenas de caça como esta que você está vendo na imagem. Não é incrível que continuem existindo até hoje? No paleolítico, o fogo foi descoberto e as primeiras ferramentas de pedra foram construídas. Daí o nome paleolítico, que significa pedra antiga. Estes primeiros homens foram evoluindo e aperfeiçoando as ferramentas. Assim começou o período Neolítico, há 10 mil anos, que significa pedra nova. O Neolítico começa com a aparição da agricultura e do cultivo de gado. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais e a cultivar a terra para conseguir alimentos. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Não precisavam mais se mover para procurar alimento. Tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico, vemos os primeiros assentamentos construídos perto de zonas férteis, onde havia muita água. Eles precisavam dela para regar e para os animais beberem. A agricultura e os animais melhoraram a alimentação, e por isso a população começou a aumentar. Neste período, descobriram algo muito importante. A roda. Ela serviu para facilitar os trabalhos agrícolas. Também apareceram outras invenções geniais, como a vela, para navegar, a cerâmica, o tear e o arado. Os seres humanos continuaram evoluindo e começaram a construir armas e ferramentas de metal. Neste momento, termina o Neolítico. Começa a idade dos metais. A idade dos metais foi uma revolução, já que as ferramentas de metal eram muito mais resistentes que as de pedra. Com estes novos objetos, os homens podiam caçar melhor e cultivar a terra de forma mais fácil. Esta melhora no gado e na agricultura fez com que houvesse mais alimentos, e por isso houve outro aumento da população. Neste período, descobriram metais como o cobre, o bronze, o ferro e o ouro. O artesanato e o transporte também melhoraram muito, e assim o comércio e o intercâmbio de produtos foi crescendo. Este tipo de intercâmbio se chama escambo. A pré-história terminou com a chegada da escrita e é um período fascinante, você não acha? Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile & Learn, clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho